E agora sim a gente acompanha como foi o trabalho de resgate as vítimas que foram soterradas em dois deslizamentos de terra no bairro de Saramandaia. Foram mais de seis horas de trabalho de buscas. Um cenário de destruição e o registro de um momento de desespero de uma moradora. Sai daí! Sai daí! Pelo menos dez imóveis construídos perto da encosta foram atingidos pelo deslizamento de terra. Três pessoas da mesma família ficaram soterradas, entre elas um garoto de seis anos e a mãe dele, Diane Andrade. Os dois foram resgatados com vida. A mulher teve ferimentos em uma das pernas. A criança também precisou ser encaminhada às pressas para um hospital. Um helicóptero da polícia militar ajudou no socorro. Para retirar as vítimas soterradas do local, o corpo de bombeiros levou mais de seis horas. A chuva não deu trégua. A terra encharcada e o local de difícil acesso dificultaram as buscas. Um helicóptero foi acionado para sobrevoar a região e um canfarejador também foi usado para ajudar nos resgates. As dificuldades são as dificuldades de um terreno que está encharcado, onde você tem uma lama que ela cria muita dificuldade para a gente se locomover na lama. E o risco de deslizamentos secundários, que esse é o grande risco. A gente está trabalhando, retirando lama, na maioria das vezes, e com o risco de um deslizamento secundário que pode também atingir a gente. Uma outra vítima, identificada como Adriano dos Santos, de 30 anos, foi resgatada no final da tarde também com vida. O padrasto dele acompanhou as buscas. Ele foi sair para trabalhar. Quando ele voltou para pegar o sombrilho, o barro desceu. Uma quarta vítima do soterramento, uma adolescente de 18 anos, ainda não tinha sido resgatada até o final da tarde. Paulo Andrade também é filho de Diane e estava na casa com a mãe e o irmão quando a terra cedeu. Em outra região do bairro de Saramandaia, na Praça da Baleia, um homem de 23 anos morreu soterrado. Essa moradora diz que a área atingida pelo deslizamento de terra já vinha oferecendo riscos à população. É uma área que já era condenada há muito tempo. Há um tempo atrás, um prédio caiu. E depois que esse prédio caiu, justamente por conta da área que era uma área condenada, as pessoas, por falta de assistência também, acabaram construindo. Por não ter onde morar, não ter assistência, e realmente foram construindo. Só que sempre foi um lugar de risco. Quando alagava, descia até aqui assim, mais ou menos, e enchia de barro, mas não com essa força toda, entendeu? Aí quando foi agora de manhã, só veio só a notícia, que o barranco desceu, mas já desceu com toda a força, e aí não sobrou nada. Alex conta que por pouco a mãe dele também não foi atingida pela tragédia. Quando ocorreu o estômago dos deslizamentos, os vizinhos já conhecem ela aqui também, sabem que ela tem um certo tipo de dificuldade, e aí vieram aqui e ajudaram a tirar ela, botaram ela na casa da vizinha ali. Muito tempo de chuva, chuvas intensas, então o solo já está encharcado, qualquer situação diferente pode gerar uma ruptura. Essa ruptura foi de grande magnitude, ela rompeu a altura da rua da Cota Superior, e veio trazendo todo o material que estava lá em cima para essa região aqui de baixo do Saramandá. Aqui as equipes vão retirar os escombros, as buscas vão continuar até o final, todas as famílias aqui serão assistidas, a gente já preparou duas escolas aqui no bairro para servir de abrigo provisório, depois naturalmente para aluguel social. Essa área aqui vai necessitar de uma grande intervenção de engenharia. Nós estamos com a presença firme do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e toda a minha equipe, inclusive a de saúde e a de segurança pública, já pronta para atuar junto com a prefeitura, junto com a comunidade, junto com as igrejas, para que a gente possa dar nesse momento o amparo espiritual às pessoas, mas também daqui a pouco ver os prejuízos materiais. Então minha solidariedade, minha presença firme junto a vocês. Só hoje, mais de 117 deslizamentos de terra foram registrados na capital baiana. Chove desde o último sábado na cidade e quem mora em áreas de risco teme por novos desastres. Debaixo de chuva forte, essas mulheres moradoras de Saramandáia rezaram. Debaixo de chuva forte, isso é muito colorado e maravilhosa.